Eu tô aqui feliz demais da conta com meu barquinho de controle remoto, a palavra de Deus diz Que temos que ser como criança pra poder chegar no céu, isso é sério Esse aqui é meu segundo, eu tenho essa lancha linda, maravilhosa, que afunda Ela vai lá no fundo e volta, acende luzinha, tá? E tem também uma outra lancha desse tamanho, essa aqui é a mais forte, veja bem Isso aqui não é brinquedo, a verdade é que a gente chama isso aqui de hobby, tem o Batman, isso aqui é o hobby Não, não é galera? Criança tem brinquedo, adulto tem o que? Hobby, hobby Tem o Batman, isso aqui é o hobby, presta atenção, não é engraçado? Então a palavra de Deus faz, tem que ser como criança pra não chegar no céu, então eu tô levando isso muito a sério Se liga só, ó. Meu filho não pede, tô mais de perto. Ó, que pecado. Chega de criança não, rapaz. Quer? Dá pra não cair. Que maneiro, velho. Peraí, deixa eu brincar com isso, velho. Ah, esse aqui é um bicho adoro do bairro. Eu acho que é assim, velho. Deixa eu brincar. Eu quero brincar também. Eu quero. Oi. Eu quero. Eu quero. Vem, vem. 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 Tem um filho da rua também. Tem que tirar as rendas aqui... Você foi me pegar e dar comida? É... Tá aí, ó! ...fá, já é mais... ...fá, já é mais... Ó, ó, olha aí, ó! Um, dois, três, cinco... ...néu... Ei! Que furo por graça! Quem gostou da glória a Deus? É por a glória de Deus, igreja! Amém! Bom, esse brinquedo é uma criança. Eu também quero! É de adulto. Não é maldade do meu coração. Mas tem que tirar carteira pra ser vigilante. Então o senhor não pode! Já o bicho tá com água, ela agiu pro ar. Veja que é o problema. Toda hora entrar. Não pode entrar. Oi? Não pode entrar. Tchau. Tchau. Oi! Oi! Quem gostou da glória a Deus? Para glorificar de pé, igreja. A palavra do Senhor, você que está nos assistindo do outro lado, entenda que você pode também ter uma lancha como eu. Quando eu era criança, eu falava, quando eu crescer, eu vou ter todo o brinquedo que eu não posso ter como criança. E eu cresci, hoje eu tenho uma lancha, duas lanchas. As crianças ficam aqui me olhando assim, a vontade de lancha, você tem que achar igual eu, tá? Beleza? Glória a Deus, tudo eu faço pela glória de Deus. Até brincar. Amém. Amém.